Bom dia, amanhecendo, bom dia, está amanhecendo, vamos na praia dar uma olhada, ver como é que está. Vamos ver, são 6h30 da manhã, dá para observar na areia molhada o quanto que a maré subiu durante a noite, ela está baixando agora, olha aqui pessoal, dá uma olhada onde chegou. Essa é a nossa servidão que eu já mostrei em outros vídeos, olha ali onde chegou a maré durante a noite, muito próximo das cercas aqui. A maré está baixando, o dia está amanhecendo e a maré já teve bem mais alta. Bem mesmo. Aí no canto onde nasce a lua e o sol também. Temos um vídeo do entardecer onde nesse lado aqui aparece a lua e no outro lado o sol se pondo. Temos esse vídeo se você procurar pôr do sol, Porto Belo e o amanhecer é esse. Olha o sol batendo lá. Tchau. 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 Estou pisando na areia molhada, ela já teve até aqui em cima. Olha só, você já viu em outros vídeos que a gente tem, que isso aqui não costuma ter água aqui né, e olha onde chegou, chegou a bater ali no muro aquele, um cachorrinho, olha, a água bateu aí no muro. Tchau. Tchau. E o movimento da amarela. E o sol chegando aqui ó. Impressionante o movimento que ela faz né. Volta bem rápido. Tchau. 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 Meia praia Itapema É, a maré já esteve bem alta né, talvez as 4 da manhã É a maré já esteve bem alta 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 Bom pessoal, deu pra ter uma noção do amanhecer na praia né Hoje é dia 6 de fevereiro Fiquem com estas imagens que são bonitas Um abraço a todos Fiquem com o bem que não custa nada Muito obrigado por estar conosco Obrigado por deixar um like que é o que incentiva a gente né E vamos ficando com estas imagens bonitas aí Da linda natureza que Deus presenteia a gente Olha o sol E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.